Olá queridos telespectadores, vocês estão acompanhando a polêmica do MCBEL? Enquanto conversava com uma jornalista de um grande portal da internet, o funkeiro perguntou se poderia dar um selinho nela. Você incomoda quando pede um selinho? Não, eu dou, você quer um? Não, obrigada. Tá bom. Sai, vai, dá uns fotos porque ela é gostosinha. Isso eu te pego, te quero muito bem. O MCBEL declarou, entre outras coisas, que a repórter que o entrevistou era gostosinha e quebraria ela no meio se tivessem relações sexuais. A mulher não gosta de ser maltratada. Na verdade a mulher precisa, deve e tem todo o direito de ser respeitada na integralidade e no carinho. Essa ideia de que a mulher gosta de ser maltratada é bárbara, ultrapassada e imatura psicologicamente. A polêmica foi tanta com o MCBEL que diversas pessoas se pronunciaram na internet. Cada um colocou o seu arroba, o seu tweet, dando a sua opinião. Se ele foi grosseiro, se ele foi machista. Aliás, Felipe Neto fez no canal dele Não Faz Sentido esse belo vídeo homenageando o MCBEL. E aí quando todo mundo esperava que o BEL fosse a público e falava Gente, fiz merda. Desculpa. Vou repensar os meus atos. Não. Eis o que disse BEL. Infelizmente a felicidade acompanhada do sucesso incomoda. Não consigo entender como é que não levaram na brincadeira em se tratando de mim. Um cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Moleque! Se a mulher ficou constrangida e relatou o assédio e mostrou que ficou incomodada, BEL, você cala a boca e só abre de novo pra pedir desculpa. O que você achou do MCBEL, dessa polêmica que está todo mundo comentando? O que o MCBEL falou que eu não estou por fora desse mundo? Ele falou pra repórter que ela era gostosinha e que racharia lá no meio. Nossa, esse daí é pesadíssimo, não. Ele foi muito ignorante. Eu daria um socão na cara dele se eu... Você daria um soco na cara? Teve um cara um dia que me chamou de gostosa na rua, aí eu falei, me respeita, mano. Aí ele falou assim, respeita, eu c****. E aí a gente começou a discutir. Mas é difícil pra gente, porque, mano, um cara com certeza ia me dar um socão e eu ia ficar caída no chão, entendeu? Pra ser sincera, ele não foi nem um pouco além do senso comum, né? Ele falou o que a gente está acostumado a ouvir todo dia. Ops, que delícia. O que você achou do MCBEL? Ixi, esse cara aí, vou te falar. Você achou que o joveco dele é muito pesado? Não, muito leve. Muito leve? Muito leve. Com 20 anos é PHD e sexo, mano. Não pega nada, ele pega esses trabecos de gogó. Mas você acha que ele foi na maldade? Não teve maldade, não. Ela estava dando deixa, ele foi pra cima dela. Tem medo de papel de homem dele. Nossa, tem que ser cachorro, né, mano? Tem que ser cachorro. O sujeito que tem a intenção, a fantasia do estupro, na verdade é um impotente. Ele não gosta de mulher. Tanto não gosta que quer fazer mal pra mulher. Então nós temos que demitificar isso. Vamos fazer sim um teste. Com o homem que está gerando esta polêmica. Vem pra cá. MC Biel. Eu estou chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Tá ligadinho, vai se apaixonar. Tô chegando, hein? Onde vai de vé? Que que é isso? Minha maior ramelona lá. Cheguei e falei a real. Quebraria no mesmo, mas no sentido mesmo de quebrar mesmo, entendeu? Numa boa. Tem uns caras que é como esse aí. Que se acham acima da razão e mais do que isso. Onde o que prima é ignorância. Esse aqui, MC Biel. E aí, eu já tô legal de você. O Marcelo Sezende falou mal de mim, mas eu fui muito bem no programa do Jô. Que costume você tem antes de entrar pra fazer chocô? Eu vou ao banheiro. Vamos ouvir você cantar uma palhinha. A gente quer ouvir Boquinha. Boquinha, legal. Gente, na palma da mão, animado. Vai tão feliz hoje. Começa a beijar na minha orelha, já me provocando, falando gracinha. Enquanto ela se ajoelha, já se preparando com aquela carinha. Boquinha. Biel. Na verdade, eu fiquei muito nervoso. Porque o Jô é um monstro sagrado e, na verdade, eu quebraria ele no meio também. É o nosso Justin Bieber brasileiro. É muito forte mostrar essas imagens. Você se depilou, mano. Vamos brindar o telespectador agora com o MC Biel Pedreiro chavecando as mina na rua. Sabe que eu não gosto de política, mas te achei mó partidão, hein? Fuma não, fumar faz mal. Deixa que eu te dou um pito. Só oferecer uma coisa. Tu não quer ajuda pra carregar a sua sacola? Eu quero ajuda pra carregar a minha aí. Ah, tô chegando, hein? Peraí, dá licença. Você joga basquete? Só de te olhar me deu vontade de dar uma enterrada. Eu sei que tu tá saindo do metrô, mas você não quer passar na minha catraca. Você me fala que não. Eu agradeço a Deus. Você me fala que não. Oi, tudo bem? Sabe que eu não gosto de política, mas eu te achei demais. Você tá de vermelho? Quero dar PT em você. Sabe que eu ia capricho. Com licença. Eu sei que estamos em horário de almoço, mas eu posso te jantar? Porra. Oi? Por que, porra? Por que idiota? Você percebeu que você foi chavecada aqui? Percebi. Você não respondeu? Não, é porque é tanto homem idiota na rua que é melhor fingir que não escutou. O tempo inteiro alguém fala uma... O tempo inteiro. Melhor fingir de surda, às vezes. Ninguém chega em alguém elogiando na rua. Pra ouvir becerra é melhor fingir que não tá ouvindo. Ele falou isso, mas outros falam coisas piores. Ele foi até legal. Oi, gatinha. Qual é? Oi, gatinha. Mas, tipo, eu não dei intimidade pra ele fazer isso. Pra mim, é mais um trouxa. Eu achei bem maluco o seu visual do além, do além. Tu é muito gata, pelo amor de Deus. É a Marilyn Monroe. Aí, tu não quer dar uma voltinha, não, pô? Como é? Você gostou? Eu achei engraçado. Tá vendo? Tem alguns chavecos que são surpreendentes. E não tem como dar risada. Tá vendo? Tô impressionada que ele só tomou toco, mas uma mulher... Ele conquistou o coração. Não é bem assim. Fala que sim pra render a matéria, pelo amor de Deus. Porque ninguém tá na entrevista aqui e o chaveco não tá funcionando. E a roupa do McFly, que ele acha que tá parecendo o Biel. Parece o Naldo zoado. Com licença, uma pergunta rápida. O que vocês fazem da vida? Ah, eu durmo. Dorme? Quer dormir comigo? Não, obrigada. Pô, vamos aí. Tem espaço pra gente. Não, obrigada. Até agora eu não sei por que eu tô fazendo Biel carioca. Me explica. Não sei se o cara é carioca. Que nóis, Bussuna. Isso dá uma vergonha alheia que vocês não fazem ideia. Mas beleza. Vamos continuar. Vem cá, tu é dentista? Com você eu nunca ia ser broca. Essa foi ruim, né? Essa foi mais ou menos. Sabe que tá muito frio, né? Tranquilo que eu tô te dando sopa. Eita, o friozinho, hein? Você acha que agasalhar o croquete? Coisa louca, hein? Muito escroto isso. Nunca mais eu faço isso. Com licença, posso só fazer uma pergunta? O que que você faz na vida? É, eu faço sua faculdade mesmo. Posso te dar uma aula agora? Uma aula de prazer. Tu é uma gata, sabia? Esse teu chapéu parece um cogumelo. O que que tu acha? A gente construiu uma família. Cê lavando, hein? Cê passando, hein? Mas tem que só fazer uma comidinha. Eu gosto de estrogonofe. Estrogonofe, hein? É de frango, hein? Pão de queijo. Faculdade do que que tu tá fazendo? Faculdade. É, e nem precisa porque tu já é uma propaganda. Pizó, 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 pizó. Espetacular os xavecos de pedreiro do MC Biel. Mas para terminar essa matéria, eu gostaria de fazer a mesma pergunta que a repórter te fez, que causou essa polêmica. Te incomoda, hein? Quando te pedem selinho? Não, por quê? Tu quer um? Eu quero. Que espessário. Coisa escrota, hein? Beijei o gordinho, quero me matar. É com você, Emílio Surita. Posso falar? Personagem bom, vai fazer evento, pode contratar pra bar mitz, só quando não tiver stand-up é bom pra caramba, velho. Que legal, festa de 15 anos. Queria dizer que eu tô aqui, primeiramente, pra pedir desculpa. Eu nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar, de fato, quem me entrevistava. Então eu tô aqui pra pedir desculpa, pra me desculpar, não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras. Não devia ter feito isso. O Biel que deu aquela entrevista não é o Biel que vai continuar daqui pra frente. E vocês podem esperar um amadurecimento no meu trabalho e também como pessoa depois disso. Desculpa.